Música Olha, eu escuto rock desde muito pequeno, muito criança. Minha mãe gostava de rock. Minha ideia inicial era tocar na noite, fazer cover e tal, né? A gente teve muito cuidado de fazer músicas que fossem duradouras, as letras. Eu, sinceramente, não esperava que fosse tanto. O cara mais jovem não tem nem tanta noção do que é o tempo. Então, eu achava que se durasse cinco anos seria um puta tempo. E já estamos a quase 35, já. Música 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 Música